Eu estou sofrendo porque estou amando uma grande amiga Não digo pra ela, não quero que diga Esperando a hora e o dia propício Quero que saiba que é de você mesma que eu estou falando Já faz muito tempo que estou esperando Pela recompensa do meu sacrifício O fogo ardente que queima por dentro mas não se revela Que provoca em outra mas sinto por ela Que sente por outro e não sente por mim Parece lenda, história de filme, cena de novela Finge que não sabe que estou afim dela É afim de outro que não está afim A André é grande da mulher Nada que faço dedicado a ela lhe impressiona Uso a minha tática mas não funciona E vou enquanto isso ficando sozinho Sempre que eu sinto por alguém uma paixão forte Aparece um cara com muito mais sorte Vira um obstáculo e toma o meu caminho O coração vive de confronto Batendo de frente Querendo a pessoa que não quer a gente Pra não dar direito de viver em paz Eu tenho medo que o meu tempo passe E vença a validade Se ela me der oportunidade Talvez seja tarde e não compense mais Isso mesmo Eu deixo o traidor coisado ele toda No dia desses eu quebro o silêncio E venço a timidez Desmancho o mistério e assumo de vez O que o peito sente e a cabeça pensa Será mais um diante de tantos problemas pequenos Uma amiga a mais, uma amiga a menos Pra quem perde ou ganha não vai ver Ixi, nossa senhora Tenho receio de não suportar Mas levar um fora Sofrer um infarto e morrer qualquer hora Sem deixar nem pista do que aconteceu Vou deixar claro que a causa da morte Foi marro de paixão E a arma do crime foi seu coração Que atirou em outro e acertou no meio Eita, meu cantador! Tenho receio de não suportar Mas levar um fora Sofrer um infarto e morrer qualquer hora Sem deixar nem pista do que aconteceu Vou deixar claro que a causa da morte Foi marro de paixão E a arma do crime foi seu coração Que atirou em outro e acertou no meio Honnete, meu poé!